Oi, tudo bom? Eu sou o Maestro Alexandre Neco e essa é a Enciclopédia Musical Ecai. Não se esqueça de se inscrever no canal. A palavra de hoje é cânone. Um cânone é uma forma de composição polifônica, ou seja, as vozes são independentes, e ele consiste em começar uma melodia e se repetir essa melodia depois de um certo número de compassos. Então, por exemplo, as melodias são repetidas por outras vozes, enquanto a voz inicial continua a cantar ou tocar. Um cânone pode ser vocal e pode ser instrumental. O cânone mais conhecido aqui nas escolas infantis brasileiras, engraçado porque ele é em francês, é o Frere Jacques. Quando eu era menino eu cantava Frere Jacques, eu não sabia o que era isso. Então é aquele Frere Jacques, Frere Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, din-din-don, din-din-don. Um grupo de crianças cantava isso, eu achava isso mágico no meu pré-primário, eu achava a coisa mais linda do mundo. A professora dividia a turma em quatro e aí cada um, cada grupo começava. Frere Jacques, que eu cantava Frere Jacques, Frere Jacques, eu não sabia o que era isso, né? Então, Frere Jacques, Frere Jacques, Frere Jacques, Frere Jacques, Frere Jacques, e vai todo mundo cantando junto até que dá um efeito diferente. Algumas pessoas podem perguntar assim, uai, a fuga é um cânone? Não, é uma boa pergunta. O cânone é no mesmo tom, é exatamente a mesma melodia repetida. A fuga, que você pode procurar aqui na enciclopédia musical, ela é uma outra coisa muito mais complexa. Para o cânone funcionar tem que ser um tipo de melodia que funcione. Mas para a fuga funcionar, além disso, você tem que ser um gênio. Então, o cânone é muito mais fácil de se fazer do que a fuga, ok? Existem outros tipos de cânone do que esse cânone, além desse cânone simples, que é o Frere Jacques. Mas são as invenções do século XX. Então, você tem um cânone que canta a linha e depois você tem, por exemplo, cânone caranguejo, ou cânone reflexo, que você começa com a melodia original e depois a segunda entrada vai ser a melodia de trás para frente. Mas isso é invenção do século XX. O cânone, como era conhecido lá atrás, até o século XIX, é esse cânone básico, ok? É isso. Então, cânone, uma forma de composição muito interessante aqui na enciclopédia musical Ecai. Você já assinou o canal?